Se você quer se destacar no meio da multidão do Instagram, você precisa fazer isso realizando anúncios através das plataformas do Face e do Instagram. E esses anúncios são pagos, obviamente, porque o de graça já é o que você tem, que é a plataforma. Mas para se destacar, tem que pagar. E eu vou te mostrar na prática como fazer isso usando a plataforma de anúncios do Facebook. Então nesse vídeo você vai aprender todas as formas de anunciar no Instagram que você pode ter acesso hoje e que vão te ajudar a impulsionar os seus resultados nessa plataforma. E eu vou te mostrar isso na prática. Então vamos lá. Aqui eu estou logada no gerenciador de anúncios do Facebook porque é através dele que você vai anunciar no Instagram. Como todo mundo sabe, o Instagram pertence ao grupo, a família Facebook, né? E você precisa, para anunciar lá, você precisa ter conta no Face, você precisa usar a plataforma do Face para anunciar. Tem como anunciar também pelo celular e tem vídeo aqui no canal sobre isso, eu vou deixar na descrição. Mas aqui no caso a gente vai fazer pelo PC porque a gente tem mais recursos, né? Anunciando pelo PC você vai ver que a gente tem mais umas coisas diferentes, tem opções diferentes, na verdade, né? Não diria mais recursos, mas opções diferentes. Então primeiro para entrar aqui você vai você vai acessar facebook.com.br ads, tá? Ou você vai acessar business.facebook.com, que é o que eu utilizo a plataforma de negócios. Se você ainda não usa a plataforma de negócios do Facebook para anunciar, eu recomendo que você crie conta lá, tá? Não use conta pessoal porque o mais indicado mesmo é a plataforma de negócios, tá? Então entra aqui nessa plataforma, faz o login com a sua conta do Facebook e a gente vai dar início a uma campanha. Aqui na tela de campanhas, tá? Chega aqui nessa campanha e clica aqui em criar. Aqui em criar a gente já vai dar início para a nossa primeira campanha. Nós vamos ter aqui a opção de categoria de anúncio especial. Isso aqui ele já dá até uma explicaçãozinha aqui do que significa, né? Temas sociais como economia, blá, blá, blá. Não é o nosso caso. O que a gente vai fazer aqui é criar uma campanha simples para levar as pessoas para o nosso site. Levar para um link. Ah, mas se ela não quer mandar para o site, quer mandar para o Instagram. Tudo bem também, perfil do Instagram, você pode colocar a URL também do perfil. O que a gente vai fazer é um anúncio para direcionar as pessoas para um link. Esse link pode ser o WhatsApp, pode ser Instagram, qualquer link que você quiser. Pode ser o seu grupo no Telegram, tá? Qualquer coisa. Então, por isso que a gente vai criar esse formato aqui que é o mais simples. Para isso, a gente vai escolher aqui a opção tráfego, tá? Escolha a opção tráfego e vamos para a próxima opção. Aqui o nome da campanha está tráfego. Eu vou deixar para a gente saber, né, que tipo de campanha que é. E vou acrescentar aqui tráfego para onde. Então, vou adicionar aqui tráfego para a página do curso Negócio Digital Express. Então, eu vou estar criando uma campanha para enviar pessoas para essa página de vendas. O ideal, tá, para a página de vendas é que você crie outros tipos de anúncios, principalmente no formato conversão, porque aí sim você consegue rastrear, né, os resultados. Mas para isso, a gente precisa do pixel, etc, etc. Então, a gente não vai entrar no mérito do pixel aqui. Por isso, a gente vai utilizar tráfego. Se você não tem pixel instalado, use tráfego, tá? Que é o formato mais simples. Ele vem por padrão aqui, a otimização do orçamento a nível de campanha. E você pode deixar dessa forma, tá, como a gente vai utilizar para vender esse curso aqui. Então, independente de quantos grupos a gente tiver dentro, vamos utilizar aqui o orçamento de R$100, pode ser o orçamento vitalício ou diário. Então, você pode fazer uma campanha de R$100, que R$700 já foi para 7 dias, mas eu posso fazer uma campanha de R$100 que dura uma semana, tá? Geralmente, eu utilizo o diário. Vamos colocar aqui o orçamento de R$50 por dia para essa campanha. Clicando em continuar, a gente já vai entrar aqui em conjunto de anúncios. Veja que aqui do lado, ele vai te mostrando a navegação de tudo que você está fazendo, né? Aqui em campanha, a gente definiu a categoria do anúncio especial ou não, que no nosso caso, a gente não marcou. O objetivo, agora em conjunto de anúncios, a gente está em tráfego. Tráfego para onde que você quer mandar? Para o site, para o aplicativo, para o Messenger ou para o WhatsApp, tá? Se for o seu caso aqui, você vai escolher o WhatsApp, se for o seu caso. E se você quer mandar para outro lugar, que seja para o seu perfil de Instagram, através do link ou para o seu Telegram, escolha a opção site, que a gente vai adicionar uma URL daí. Depois, vamos pular aqui criativo dinâmico e oferta, porque é uma coisa mais avançada. Nosso objetivo aqui é criar uma campanha básica de tráfego, né? Se a gente se aprofundar nisso daqui, a gente vai ficar até amanhã falando sobre isso. Então, vamos ser objetivos. Próximo passo é o público. Para quem que você quer anunciar? Primeiro, nós temos aqui a opção de públicos personalizados. Se você já trabalha com a plataforma, você vai ter aqui a opção dos públicos personalizados dessa conta aqui, tá? Então, se você já tem esses públicos criados, maravilha! Aqui no meu caso só tem essa opção, porque eu estou numa conta que eu utilizei pouco. Mas você pode ter várias opções ou nenhuma se você ainda não... se é uma conta nova. Depois, o público salvo, mesma coisa, os públicos que você criou antecipadamente. E eu recomendo, tá? Que se você vai criar, vai começar a fazer campanhas, você pare um tempo, dedique algumas horas, um dia aí, para criar públicos, tá? Cria públicos personalizados, públicos salvos. Para a hora que você criar o seu anúncio, você só vem aqui, seleciona o público e segue em frente, tá? Que é o melhor dos mundos, né? Você já ter o público preparado. Se não, você pode criar um novo público e aqui definir essas opções agora. Aqui eu vou clicar em editar para a gente selecionar a localização. Então, eu quero anunciar para Brasil. Vou deixar padrão aqui, mas você pode aqui selecionar a sua região, a sua cidade, tá? Pode até colocar por CEP aqui. Então, aqui tem uma segmentação bem forte que você pode fazer. Mas, basicamente, eu vou anunciar para o Brasil. Aqui na idade também, clicar em editar. Posso alterar aqui para o perfil do meu cliente. Ah, eu sei que o meu cliente é de 25 a 45, a grande maioria. Então, eu venho aqui e seleciono a idade. Todos os gêneros, eu tenho cliente de todos os gêneros. O direcionamento detalhado, que são os dados demográficos, interesses e comportamentos. Dados demográficos, né? A gente já selecionou aqui a idade. E aqui nós temos outros tipos de dados demográficos também. Clicando aqui em sugestões, ele já vai aqui sugerir para você alguns interesses aí com base já em... Provavelmente no histórico que você tenha. Então, aqui se eu estou fazendo uma campanha voltada para marketing digital, né? Digamos que eu vou anunciar, mandar as pessoas para a minha página lá do curso Negócio Digital Express. Então, eu quero anunciar para pessoas que têm interesse em marketing digital, pessoas que têm interesse em estratégias de marketing, pessoas que têm interesse em mídia digital, enfim. Você vai selecionando seus públicos aqui e você consegue ter uma ideia aqui do tamanho do público que ele vai trazendo. Isso aqui é muita coisa, 30 milhões, tá? Então, o ideal é que você segmente mais. Eu quero pessoas que têm interesse nisso, mas também tenham interesse em empreendedorismo. Então, as pessoas vão ter que ter esses dois interesses aqui. Veja que ele já caiu aqui mais de 10 milhões. Vai ter que somar isso aqui. Então, aqui tem um E muito importante aqui, tá? Um grande de um E. E se eu quero excluir pessoas, eu não quero pessoas que, sei lá, que têm interesse em marketing de afiliados, apesar de que isso poderia prejudicar minha campanha. Mas se eu, qualquer público que eu selecionar aqui, ele vai excluir, tá? Então, ele já reduziu para 15 milhões. Então, são pessoas que querem aprender marketing digital, querem empreender na internet, mas que não querem ser afiliados. Elas querem ser produtoras, como no meu caso, desse produto aqui, do negócio digital express, ele é focado para quem quer ser produtor. Então, lá a gente aprende a criar um produto digital, né? Eu mostro passo a passo para você criar um curso online, por exemplo. Então, aqui, a pessoa que quer ser afiliada, ela não quer criar um produto. Ela quer só vender. Então, não é o ideal esse curso. Por isso, é ideal eu usar essa exclusão aqui e, dessa forma, ainda melhorando aqui minha segmentação, tá? Não existe aqui um ideal. Isso aqui vai depender de muitos fatores. Não posso te dizer um ideal aqui. Mas, ele não pode ser extremo também, tá? Tenha um bom senso aqui. Aqui, ele já me dá uma estimativa de resultados, né? De alcance e cliques no link diários, com base no meu orçamento e nesse público. E ele tem essa opção aqui de ele também alcançar pessoas além dessa seleção, se for para melhorar o desempenho do meu anúncio. Eu não vou marcar essa opção. Eu posso salvar esse público para utilizar ele aqui, tá? Mais rápido depois. Então, se você passou aqui e fala, Nossa, vai haver meia hora para criar esse público aqui e, no próximo anúncio, vou ter que criar de novo? Não. Salva ele e, no próximo anúncio, você vem e seleciona ele aqui em público salvo, tá? Essa é a melhor forma de você agilizar esse processo. Depois, em posicionamento, tá? Aqui é muito importante essa parte, porque aqui a gente está criando um anúncio para Instagram. A gente só vai anunciar no Instagram e não nas outras plataformas. Por isso, a gente tem que selecionar posicionamento manual. Vem aqui, vamos tirar do Facebook, vamos tirar da rede do Face também e do Messenger, ficando somente o Instagram. E ele já vai vir aqui, né, por padrão marcado o feed, explorar do Instagram. E no Stories, são esses posicionamentos que a gente vai aparecer. Ah, se meia não quero aparecer no Stories. Ou, às vezes, né, aqui o seu material vai ter que se enquadrar para aparecer no Stories também. Então, aqui ele até recomenda, né? Mais ouvidos no formato 9x16, que é o formato vertical, que é o ideal. Ah, se meia não quero fazer no Stories. Beleza, pode desmarcar aqui e faz somente no Feed. Deixe somente no Explorar ou somente no Feed também, tá? Então, aqui vamos fazer só no Feed do Instagram, o anúncio básico. E a nossa próxima opção já é a questão de controle de gastos e otimização. Esse anúncio aqui está otimizado padrão para cliques, né? Clique no link, então ele vai veicular esse anúncio para ter o máximo de cliques possível. E isso está ótimo, porque a gente quer ter tráfego. Então, quanto mais pessoas clicarem, mais pessoas vão para o nosso site. Controle de custo aqui. Ele está aqui lá, nível de campanha. Se a gente tivesse tirado lá do nível de campanha, ele apareceria aqui para a gente colocar o nosso gasto diário, nosso gasto pela campanha total. E depois aqui, a programação, você pode definir, né? Data de início e término. Ou simplesmente veicular ele a partir da hora que eu terminar aqui e ele for aprovado, já pode rodar esse anúncio. Então, se a sua campanha... Ah, essa campanha é um convite para um treinamento. Essa campanha é para algo que tem início e fim, que tem uma data determinada. Então, o ideal é que você inicie aqui e fale, não, esse anúncio, eu quero que ele termine aqui no dia 24, porque o evento vai acontecer no dia 25. Então, eu vou anunciar até o dia 24, às 23h59, por exemplo. Então, vai depender da sua campanha também. E depois, a gente vai clicar aqui em continuar. Terminamos aqui nosso checklist do conjunto de anúncios, clicando em continuar para a criação do nosso anúncio em si. Então, aqui você pode modificar o nome do seu anúncio. Aqui você vai adicionar, por exemplo, imagem X, o nome da imagem que você vai utilizar, porque cada anúncio você vai modificar o quê? Vai modificar a imagem, vai modificar os títulos, o texto do seu anúncio, o título e o texto. Então, isso aqui serve para você entender depois o que é anúncio que se trata, para o caso de juntar bastante anúncios, aí você saber exatamente o que está dando certo, que não está, sem precisar entrar no anúncio para ver qual anúncio que é. Então, crie isso aqui de uma forma relacionada e com o seu anúncio mesmo. Depois, é a página relacionada. Então, você precisa ter uma página no Facebook para anunciar através aqui dessa plataforma. E também a sua conta no Instagram. Por mais que a gente não vai anunciar aqui no Facebook, ele vai pedir para você selecionar aqui. Mas o mais importante é isso aqui, a conta, é que vai ser relacionada aos anúncios que vão aparecer lá no Instagram. Se você ainda não tem o seu Instagram conectado aqui, vem aqui nesse menuzinho e você vai encontrar os detalhes aqui da configuração de contas, como você vai vincular a sua plataforma aqui do Facebook Ads do PC com a sua conta do Instagram. Então, você vincula lá para que ela apareça aqui. Depois, nós vamos para a criação do nosso anúncio. Aqui em criar o anúncio, você pode escolher o formato dele para você criar do zero, adicionar aqui a mídia, a imagem ou o vídeo que você quer anunciar. Aqui, textos e links. Então, o texto principal, o título e o link para onde a pessoa vai ser enviada. Ou você pode também utilizar uma publicação existente, que aí seria uma publicação lá do seu perfil. Então, eu vou clicar aqui em selecionar a publicação e ele vai puxar as publicações aqui, no caso da página do Facebook ou do Instagram. Nesse caso do Instagram, ele não está puxando aqui as minhas publicações. Seria, para o caso, equivalente a você promover lá direto pelo Instagram. Você vai selecionar a sua publicação aqui, que ele vai aparecer dessa forma para você mostrar mais dentro do Instagram. E também tem aqui conteúdo de marca relacionado ao seu perfil. Então, eu vou selecionar aqui da página do Facebook, como ele não está trazendo aqui, não sei por que ele não está trazendo aqui minhas imagens do Instagram, então eu vou selecionar aqui só para a gente ir para frente. Vou selecionar aqui uma última publicação, vou clicar em continuar. E aqui ele vai me dar uma pré-visualização do que está sendo mostrado aqui, de como que ele vai aparecer no feed do Instagram, que é o posicionamento que a gente escolheu. Veja que aqui tem um posicionamento apenas, que a gente selecionou só o feed do Instagram. Se você tiver selecionado Stories, outras opções, você pode até voltar aqui, por exemplo, vou colocar aqui em posicionamentos, aqui serve como menu também, tá? Eu vou adicionar aqui no Explorar e também no Stories, tá? Aí a gente volta lá para o nosso criativo do anúncio, e aqui você consegue visualizar como que ele vai ficar nos outros posicionamentos também, tá? Então aqui no Feed, no Explorar do Instagram e no Stories, tá? Então ele vai tentar aqui no Stories, como é uma publicação, né? Ele vai tentar trabalhar isso daqui, pegando as cores do seu post, para criar um fundinho ali, para parecer que é uma coisa mais de Stories, tá? Então vai depender aí se você interessa para você anunciar no Stories, nesses posicionamentos. Depois vai aparecer aqui a opção de adicionar um botão de chamada para ação, né? Então eu vou clicar aqui e vou dizer o que eu quero, que chamada para ação eu quero utilizar e a URL para onde as pessoas vão. Lembra que modificou aqui um pouco, né? Quando a gente selecionou a opção do anúncio de selecionar a postagem já criada, desapareceu aqui texto e título, mas o botão chamada para ação e a URL ficam aqui dentro. Então posso deixar aqui mesmo um saiba mais e aqui é a URL para onde vai. Então aqui eu posso mandar para um vídeo lá no YouTube, posso mandar a pessoa para o meu perfil do Instagram, colando aqui a URL desse Instagram, né? A URL do Instagram nada mais é do que instagram.com barra o seu nome de usuário no Instagram. Também posso colocar o link, quando eu falo URL eu estou falando de link, tá, gente? Eu também posso colocar link para o meu WhatsApp, link para o meu site, para a minha página de vendas, tá, então vou abrir aqui a página de vendas do curso, digamos que eu esteja anunciando, né, para esse curso Negócio Digital Express, vou colocar aqui esse link que é para onde as pessoas vão depois de clicar em saiba mais. Vou atualizar a publicação e aqui é como vai se parecer, tá vendo aqui esse saiba mais, clicando aqui vai abrir a minha página, o link que eu adicionei, tá certo? No próximo passo aqui, rastreamento de pixel, se eu está ativo porque eu tenho pixel nessa conta, mas o seu caso pode estar assim, se você não tem pixel, né? E é só clicar aqui em confirmar e o nosso anúncio, a nossa campanha, nosso grupo estão criados, tá? Ele vai aparecer, vai te direcionar aqui para a aba campanhas, para te mostrar aqui o seu anúncio. Ele está publicando, tá? Ele está subindo o nosso anúncio, tudo que a gente criou, e agora ele vai para a revisão. Então veja que ele deu aqui como publicado e mostrou aqui como em análise. Em análise quer dizer que o sistema, o algoritmo, né, do Face está analisando o seu anúncio, se não tem palavras proibidas, se não fere as políticas de publicidade da plataforma. E se tudo estiver ok com o seu anúncio, se não tem nenhuma imagem também que fere políticas, né, se a URL do seu site não fere políticas, ele vai estar logo aqui aprovado e vai começar a aparecer aqui as impressões, o alcance, cliques e tudo que você configurou. Vai começar a trazer os dados para você. Se a qualquer momento você quiser parar essa campanha, a Smea já rodou por um dia, eu estou achando que não estava valendo a pena, eu quero parar de gastar dinheiro, então você só vem aqui e clica aqui, tá? E você vai estar desativando, ele vai publicar aqui ela desativada e está prontinho aqui, não vai mais gastar o seu dinheiro. Mas é isso aí, a gente acabou de criar uma campanha de anúncios exclusiva para Instagram através aqui da plataforma do Facebook, que é uma forma que você consegue criar de forma mais avançada, uma segmentação melhor, né, do seu anúncio. Se você fizer direto pelo celular, pela plataforma lá, direto pelo Instagram, você vai ter menos opções aqui, né, na hora de público, etc, você vai ter algumas opções ali diferentes. Então eu recomendo que você faça aqui pela plataforma para você ter maior controle. Mas é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal para ver mais vídeos como este. Aproveite também e compartilhe ele nas suas redes sociais para que outras pessoas também possam aprender a impulsionar os seus negócios na plataforma de anúncios. Não esquece de deixar um comentário aqui embaixo me falando mais sobre o seu negócio e como que você vai usar isso para crescer. E hoje eu fico por aqui e a gente se vê na próxima. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto